Na favela do pó que tá barulhando é ele, DJ João Marconéx, caralho Ô piranha e tal velho, não precisa tu ter medo Ô piranha e tal velho, não precisa tu ter medo Sem desespero, ó o verde, sente o cheiro É boke, 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 caspa, tá em paz Atenção novinha no que eu vou te falar Tô com uma surpresa pra tu se deliciar Vem chegar mais perto que o menor já fez a Ponte Tu vai mamá a tropa tudo aqui no bode da Marconi Na favela do Pock pra barulharem é ele DJ João Marconex cara Toma, de� se directo da fonte Toma, em cie de reto da ponte Toma, de� se directo da fonte Toma, deene se directo da fonte Que do bode da Marconi Toma, deeless direto da fonte Toma, deuda do fonte Que do bode da Marconi Sem desespero, o verde sente o cheiro Sem desespero, o verde sente o cheiro O clima tá gostosinho, então deixa fluir Uma cota de lance e asa perto do teu vou atrair Vem em mim, joga e me fuda na onda do tui Toma, deixa direto da fonte Toma, deixa direto da fonte Toma, deixa direto da fonte Porque do palito da maconha Vem em mim, joga e me fuda na onda do tui Vem em mim, joga e me fuda na onda do tui Vem em mim, joga e me fuda na onda do tui Vem em mim, joga e me fuda na onda do tui